Anísio Espínola Teixeira nasceu em Caetité em 12 de julho de 1900 e foi um jurista intelectual, educador e escritor brasileiro. Personagem central na história da educação no Brasil nas décadas de 1920 e 1930. Foi um dos principais no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em Defesa do Ensino Público Gratuito, Laico e Obrigatório, divulgado em 1932. Fundou a Universidade do Distrito Federal em 1935, depois se transformada em Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Em 1924, convite do governador Góes Calmon, assumiu o cargo de inspetor-geral do ensino, cargo equivalente hoje ao do secretário de Educação, iniciando sua carreira de pedagogo e administrador público. Afim de melhor desempenhar essa função, viajou em 1925 para a Europa, onde observou o sistema educacional de diversos países, implementando em seguida várias reformas no ensino do Estado. Teixeira conseguiu ampliar o sistema educacional, privilegiando a formação de professores em sua terra natal, Caetité. Reinaugurou a escola normal, que havia sido fechada por Severino Vieira em 1901. Em 1932, participou do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, tendo publicado nesse período duas obras sobre educação que, junto com as suas realizações, deram-lhe projeção nacional. Em 1935, criou a Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, perseguido pelo governo Getúlio Vargas, Anísio Teixeira mudou-se para sua cidade natal, na Bahia, onde viveu até 1945. Anísio Teixeira assumiu o cargo de conselheiro-geral da Unesco, em 1946. No ano seguinte, foi convidado novamente a assumir o cargo de secretário de Educação da Bahia, onde foi muito bem sucedido como administrador público. Foi a Escola Parque em Salvador, que se tornou um centro pioneiro da educação integral. Em fins de 1950, Anísio Teixeira participou dos debates para a implementação da Lei Nacional de Diretrizes e Bases, sempre com árduo defensor da educação pública. Ao lado de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira foi um dos fundadores da Universidade de Brasília, do qual tornou-se reitor em 1963. Anísio Teixeira morreu em 11 de março de 1971, no Rio de Janeiro, em circunstâncias consideradas misteriosas. Seu corpo foi achado no elevador na Avenida Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, depois de ficar desaparecido, e a família ter sido avisada por militares que Anísio tinha sido detido. Apesar do laudo de morte acidental, a suspeita de que tenha sido vítima das forças de repressão do governo do general Emílio Garrastazo, mete-se. Anísio Teixeira sempre lutou por uma educação de qualidade gratuita para todos. Sou contra a educação como processo exclusivo de formação de uma elite, mantendo a grande maioria da população em estado de analfabetismo e ignorância. Mesmo pagando com a vida por sua luta por um longo tempo, Anísio caiu no esquecimento. Mas com o fim da ditadura militar, aos poucos sua história foi sendo resgatada. Em 1 de outubro de 1993, da cédula de mil cruzeiros reais, lembrou o grande educador que ficou em vigor até julho de 1994, quando foi substituída pelo real. O ano de seu centenário de nascimento, em 2000, foi marcado por diversas homenagens. Muitas entidades educacionais ou pedagógicas realizaram eventos em comemoração. O dia 12 de julho, em sua memória, é feriado municipal em Caetité, sua cidade natal. E aí